Eu quero que você fale sobre essas aulas que você gosta mais. Olha, eu gosto muito das aulas do Museu da Moda do Louvre, porque são sempre exposições que são pequenas. O Museu da Moda e dos Textos do Louvre faz duas exposições por ano. Eu me entrego, porque eu acho que você só vai ter a oportunidade de ver aquilo naquele momento. A gente viu esse ano agora os 120 principais desfiles das últimas quatro décadas. Tudo que há de mais contemporâneo nas últimas quatro décadas, focado na criação, na criatividade. A gente viu... Felicione McQueen. Nossa! Felicione McQueen, me arrepiei. Foi um dos primeiros desfiles diferentes, não foi? Não me engano, foi em 2004, aquele desfile espetáculo que ele faz, que é um baile, é um baile que as modelos dançam até morrerem, até caírem. E eu gosto muito da aula das mods. Você vê que eu dou a aula incorporada da ideia, porque aí são as minhas ideias, é o que eu acho. E a Puma, como a marca, a logo, é um bicho, ela é a primeira a começar a trabalhar dentro dos quatro programas. Criação, inovação, sustentabilidade, responsabilidade social e humanidade. Isso é legal. Agora, e quando você começou a se interessar por esse lado sustentável da moda? Eu sou apaixonada por cor, por natureza, por preservação, por pessoas. E como eu estudei muito Chanel, eu via na estrutura de gestora dela um traço muito clássico, muito claro da responsabilidade social. Até em tudo que ela fez, transformando toda aquela... Ela subjugou séculos de ostentação, através da sua linguagem simples. Ela trouxe para a gente a elegância, a simplicidade, o vestido preto, o taer. Ela se inspirava... As calças. As calças, ela se inspirava na roupa da camareira. Ela tentou e conseguiu, de certa forma, em pleno início do século XX, transpor um abismo social que havia, assim, mesmo, brutal. Mas as calças, elas já existiam antes, né? Então, ou seja, tem muita gente, depois até, inclusive, do filme, tem que dizer, ah, foi Chanel que lançou as calças. Mas, na verdade, já tinham lançado as calças, mas a Chanel, ela teve uma... Ela introduziu as calças no momento certo, né? É. Ela introduziu exatamente no momento que a mulher estava se... Tão... É, se... Eu acho que a década de 20 foi a década mais importante do século XX. Eu acho que a década de 60 é filha da década de 20, né? Porque, tanto que a gente vê como a roupa expressa, né? E, de repente, as mulheres que usavam vestidos compridos passaram a usar um vestido aqui, a ter um decote aqui, a ter um cabelo aqui, a serem completamente clean, a fumarem, a dirigir carro e a trabalhar. Estava na hora da mulher, realmente, começar a usar o calça comprida. O Jorge Armani tem 11 linhas de produtos, né? São 11 linhas de... Não só de produtos de roupas, pra vocês terem ideia. E é o que mais vende roupa, né? E quando ele vende mais, ele vende 1% a mais do que o que ele vende de acessório e tal. Eles pertencem à PPR também. O Galeano tá tendo um mega problema agora, porque ele não só vendeu, ele era o criador da Dior, né? Ele perdeu o emprego, mas ele tinha vendido a marca, o nome dele, pra Dior. Então, ele também não pode usar o John Galeano. Se bem que, apesar da atrocidade que ele cometeu, ele é brilhante. Se ele botar uma marca JGG, ou então árvore, ele vai vender, porque ele é brilhante. O que que acontece com o John Galeano? Ele tá com 80 anos. Ele é um cara super legal, ele tem mais é que viver a vida agora, sabe? Ele trabalhou muito a vida inteira. Que ele passe esse negócio pra outro, Porque, na verdade, é muito difícil você manter uma empresa dessa, porque é uma empresa, é muito business, são milhões e milhões de euros. Então, quando você se vê cansado, e às vezes você se vê num momento que você fala assim, cara, eu construí um império. Se isso dá errado, essas pessoas perdem o emprego. Essa passagem pros conglomerados é compreensível, tá? E agregam valores, né? Isso é bacana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quando a gente fala em luxo mesmo, a gente está falando desse luxo contemporâneo, é falar que foi feito à mão. As malas eram confeccionadas à mão. Uma bolsa Louis Vuitton é cara porque ela é feita à mão. Essa bolsa é cara porque ela é feita à mão. Então essa qualidade é que dá realmente a superioridade do produto. Curioso como é que a gente acha artesanato uma coisa pobre, né? Todos eles começaram fazendo artesanato. Nos anos 30, tem alguma coisa importante que marcou a moda? Vai ter o resgate dessa feminilidade perdida. Aí vem as divas do cinema, vai vir toda aquela elegância, todo aquele glamour. Nos anos 40, você vai enxugar de novo porque aí a gente tem guerra. Aí a guerra enxuga tudo, né? As roupas ficam secas, as cores somem, as mulheres ficam mais discretas. Nos anos 50, vem o Dior e fala, não é nada disso, vamos voltar a ser feminina e faz o new look. E a grande passagem que é a Yves Saint Laurent, que fala, Gente, alta costura, não é mais nada do que era antes. Vamos olhar para a rua. Aí vem aquele cara fantástico, amigo de Andy Warhol, amigo de todas as cabeças pensantes de Paris, né? Assume a Maison Dior depois que o Dior morre. Dior, um grande místico, escolheu aquele rapaz da dedo. Que é o último de uma geração, que é a geração da alta costura. E é o primeiro do Prata-Porter. E também eu acho assim, o que é bom lembrar de Christian Dior, conseguiu uma coisa inédita. Construir todo aquele império em apenas 10 anos. Ou seja, eu não sei se teve mais algum outro designer que conseguiu fazer um império como o Dior em apenas 10 anos. E o legal do Dior é esse resgate da feminilidade, né? E numa época difícil, né? Mas também, mais uma vez, assim, todo o entorno, né? Todo o arranjamento exterior, social, cultural, estava ali preparado para aquilo. A mulher precisava daquele new look. Dior acabou um dos primeiros estilistas que torna a moda global. Tem uma frase de Vincent Laurent que eu acho fantástica para a gente começar, que ele fala assim, a melhor roupa que uma mulher pode ter é os braços do homem que a ama. E para quem não teve essa sorte, estou aqui. Muito bom! Bom, muito bom. Quando ele assume a Maison Dior, em um ou dois anos, ele bomba. Quem demitiu o Yves foi o Pierre Berger, que era... A gente não usava esse termo, né? Gestor da marca. O Pierre Berger, ao demitir o Yves Saint Laurent, que estava internado com depressão, enlouquecido, né? Hoje a gente chama de síndrome do pânico, ele deve ter tido isso. O Pierre Berger era tão admirador dele, que falou, cara, eu vim te demitir, vim te falar o seguinte, vamos fundar uma Maison para você. Os 14 casaram com ele e ficaram 50 anos juntos. E aí eles fazem a Yves Saint Laurent Rivegouche, que é muito simbólico, porque é do lado esquerdo do Rio, é o lado onde está a Sorbonne, é o lado onde está o Ledeu Magô, que é onde Sartre e Simone de Beauvoir se encontravam. Tem a ver com o lado esquerdo, que era o lado jovem, que não era o lado do Champs-Élysées, não era o lado do governo, não era o lado do luxo, era o outro lado, era um novo conceito de luxo surgindo. Foi onde depois também todo mundo migrou para lá, né? Ele abriu as portas para Kenzo, Cacharel, Mary Quent, Vivienne, ele abriu, né? No momento que ele abriu, nesse momento a moda vai se abrir. A moda vai se abrir e vai se tornar o que ela é hoje, plural. Não descola, eu volto em instantes diretamente de Paris, contando tudo sobre a história da moda. Não dá para perder. Até já. Eu me chamo Rostam e estou ligado no mundo fashion da Bungie. Com a outra filha, ele sembrava dans um outro mundo, que eu te cacho, Sander Girl. Quando eu te avisei na terra, eu decidi se teu amor é preparado ao meu, que eu te cacho, Sander Girl.